Então, a creatina emagrece. Será que emagrece? De certa forma, sim. A creatina pode te ajudar a obter e manter o tecido muscular magro e metabolicamente ativo, tornando um queimador de gordura indireto, tá? Em resumo, quanto mais músculo você tem no seu corpo, mais exercícios você pode fazer e mais calorias poderá queimar durante e após o treino. Então, a creatina também possui propriedades hidratantes, o que pode ajudá-lo a melhorar o seu metabolismo. Mas, diretamente, né? Células bem hidratadas tendem a ter um metabolismo mais acelerado, concorda? Então, sim, creatina emagrece. Esta check, tá bom?